Mais uma cara nova pelo bainão. É o zagueiro Ávalos que chegou, treinou e já se apresentou oficialmente. Ele escapou dos trabalhos na areia com o restante do grupo, mas não se livrou do calor da capital paraense. É difícil acostumar, né? Eu saí de Curitiba e batava 9 graus. Hoje eu não faço ideia, mas eu acho que deve estar uns 30, 35 aí. A diferença é muito grande. Até acostumar, acho que demora uns 3, 4 dias. Ávalos chega ao remo sem saber quando vai jogar, porque a situação da Série D continua indefinida. Mas mesmo assim, a comissão técnica já definiu a programação da semana. Se não tiver o jogo, a gente ganha mais tempo para trabalhar. Se tiver o jogo, a gente está preparado porque a programação foi feita em cima desse jeito. O meio campista Magno mais uma vez não apareceu aqui pelo bainão e não deu nenhuma justificativa. A diretoria não sabe o que aconteceu com o atleta, mas já perdeu a paciência com ele. A situação está misteriosa. Nós acertamos tudo com o atleta, que nos parece um profissional responsável, mas não tem agido como tal. Por quê? Primeiro se comprometeu conosco que se apresentaria na semana passada. Não se apresentou. Final de semana também não ocorreu. Então o Clube do Remo, por meu intermédio, vai dar uma decisão pereptória. Ou ele se apresenta até hoje, segunda-feira, ou então o Clube do Remo desistirá da contratação do meio campo Magno. Então o Clube do Remo, vai dar uma decisão perempada na hora passada. Ou ele se apresenta até hoje. Por um ação, pode falar sobre ou coisas para o jeito. O Clube do Remo.